Edgas, Diogo, Cavalo Creoso, Ufa Branca, do 38, Antônio Carlos Corrêa da Silva. Eu peço nesse instante, o Toninho Adel, tira a brinda. Ufa Branca, do 38. A Ufa foi um sonho, pois foi projetada carinhosamente pela parceria Acerregas e Cavalho do 38. Virando do filho Cajara e de Estreza Calaça, nasceu linda e diferente dos outros podrinhos. Teve todo o cuidado e carinho desde o dia do nascimento, lá nos campos de Rosário do Sul, o amigo Irmão Miguel. Os animais também precisam de sorte. E com a Ufa não foi diferente quando veio para o CT para iniciar a doma. Ela foi adquirida pela melhor professora que o animal poderia ter, doutor da Gabriela. Os carinhos, como chamamos carinhosamente. Ela proporcionou todas as condições que um atleta precisaria para conseguir, em alta perforce e com durabilidade. Desde um minuto cedo, ao vivo, se mostrou muito bom no outro trem. Na sua primeira prova, Steffal Beat, a RCR, já alcançou sua primeira vitória. Daí para frente, sua carreira foi muito interior. Conquistou ainda, Steffal Beat, ABCC, voto no futuro ABCC, voto no futuro ANCR, campeã de AMIA-NCR nº3, campeã da última vista e campeã de regra de ouro, a besta nacional do ano 23. E hoje, quem segue a sua carreira nas vistas, de forma brilhante, sendo o melhor égua criou e atividade na modalidade de regra no ranking AMCR. Muito obrigado pela torcida e fale em nome do Sotinho. Que todos sempre nos apoiaram. Essa égua estará na minha vida para sempre. Eu tenho certeza, Toninho. Fique com Deus, Toninho. Deus te abençoe. Abençoe também por abriga do 38.